Vamos lá, deixa eu endereitar esse óculos aqui. Como funciona a teoria funcional? A teoria funcional é aquela teoria que você coloca em prática. Não é aquela teoria no qual fica engessada ou fica ali, no qual você não tem uma utilidade pra ela. Vou dar um exemplo aqui. Ah, a teoria que não é necessária. Se a pessoa quiser, ela corre atrás e ela aprende. Quando foi inventado o violão? Pô, pra que o aluno quer saber disso? Quando foi inventado o violão ou o cavaquinho, seja lá qual o instrumento. Não um aluno voltado ao objetivo dele de querer realmente aprender a tocar um violão, um cavaquinho, um teclado, um banjo. Então, a maioria dos professores confundem e ficam enchendo linguiça com essas informações que são informações praticamente inúteis para quem quer aprender a tocar um instrumento. Bom, a teoria funcional funciona da seguinte forma. É aquela teoria que você aprende, no qual você coloca em prática. É uma teoria no qual, pra sua evolução, você depende de aprender essa teoria. Por quê? Pelo simples fato de você ter que colocar isso aí em prática de uma forma muito clara e objetiva na sua cabeça, pra você poder evoluir. Bom, vamos lá. Escala diatônica, escala maior ou escala natural? Bom, a escala maior. Eu tenho aqui os graus. Os graus maiores são primeiro, quarto, quinto grau. Os graus menores são segundo, terceiro, sexto, sétimo grau. E o oitavo grau é a repetição do primeiro. Logo, do primeiro pro segundo grau eu tenho o quê? Um tom. Porque eu só tenho meio tom do terceiro pro quarto, do sétimo pro oitavo. É só isso que você precisa gravar. Terceiro pro quarto, do sétimo pro oitavo. Então, logo do primeiro pro segundo eu tenho um tom. Do segundo pro terceiro eu tenho um tom. Do terceiro pro quarto eu tenho meio tom. Do quarto pro quinto eu tenho um tom. Do quinto pro sexto, um tom. Do sexto pro sétimo, um tom. Do sétimo pro oitavo, meio tom. Ué, mas o que é isso aí? Tom, meio tom, tom, meio tom. Bom, tudo nesse universo nós temos uma unidade de medida. A unidade de medida da música é o tom e o semitom. Bom, por exemplo, o pedreiro quando vai na tua casa pra construir um combo, ele usa referências como um metro e um centímetro. São unidades de medida. Você quando vai no supermercado comprar alguma coisa relacionada a líquido, qual unidade de medida? É o litro ou o ml? Você quando vai no mesmo supermercado comprar alguma coisa relacionada a peso, qual unidade de medida? Gramas ou quilo? Ok? Então a música não foge. Tem um padrão dentro da música. Que é, a unidade de medida é o tom e o semitom. Espero que isso fique bem claro. Digamos que eu esteja aqui nessa casa. Vou pra próxima casa, eu tenho meio tom. Se daqui pra cá eu tenho meio tom, então daqui até aqui eu tenho um tom. E daqui até aqui, um tom e meio. E assim sucessivamente. Eu sempre tenho que ter um ponto de referência pra depois atacar o outro ponto, onde eu queira fazer a minha medição. Espero que eu não tenha ficado em dúvidas. É só gravar aqui. Os graus maiores são primeiro, quarto e quinto. Os graus menores são segundo, terceiro, sexto e sétimo. Só meio tom. Terceiro por quarto e de sétimo por oitavo. É só isso que precisa gravar. Logo, primeiro por segundo, um tom. Segundo por terceiro, um tom. Um tom, terceiro por quarto, meio tom. Quarto por quinto, um tom. Quinto por sexto, um tom. Sexto por sétimo, um tom. Sétimo por oitavo, meio tom. Espero que eu não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Caso tenha e queira também fazer uma aula de violão, cavaquinho, baixo, teclado, banjo, flauta, o instrumento que você quiser. É só entrar em contato com o telefone que está passando aí embaixo. Código diário 21. Telefone. Exap. 9-7-2-0-2-5-5-5-3-3. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.